A Secretaria Nacional de Defesa Civil vai enviar ajuda às famílias que tiveram de abandonar suas casas por causa dos tremores de terra registrados em Montes Claros no fim de semana. Foram vários abavos, o mais forte de 4,2 graus na escala Richter. Pelo menos seis casas tiveram de ser evacuadas e dezenas de pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Hoje também chegaram a Montes Claros equipes da Defesa Civil de Minas Gerais que farão novas vistorias nas residências que podem ter sido comprometidas pelos tremores. Pesquisadores do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília também estão na cidade estudando as causas dos abalos. Pesquisadores do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília